Presta atenção, uma mulher casada há 4 anos, tem 3 anos, tem um menino de 3 anos, casada há 4 anos. A Thaís é casada com o Marco, mas estão separados há um ano. Por que que eles estão separados há um ano? Porque a Thaís traiu o marido, né? Na verdade, com um namorado antigo, de um relacionamento antigo. Ela tinha um casinho lá no passado, reencontrou e, né, ficou, né? Então a mulher traiu o marido com esse homem. Agora quer pedir perdão para o marido, o Marco. Acompanha a reportagem, que é emocionante e polêmica com a Kelly. A Thaís procurou nossa produção, pois há um ano ela tenta se reaproximar do marido, mas não está conseguindo, João. Tudo bem, Thaís? 4 anos de casamento. Me conta um pouquinho da relação de vocês, como que era? Era muita briga, né, pelos ciúmes possessivos dele. Eu não tinha nenhuma rede social. Na verdade, eu tinha, mas mexi escondido, porque ele não aceitava. Não saía para nenhum lugar. E ele era muito possessivo, era muita briga. E não tinha paz, né, na verdade. Você reencontrou, posso chamar assim, uma antiga paixão do tempo de escola. Foi aí que aconteceu a traição? Foi. Ficamos dois dias no sítio. Combinamos com o pessoal da época de escola. Sempre a gente combinava, né, pelo zap, e nunca dava certo. Até que deu a calhar de dar certo. O Marcos não deixou eu ir. E mesmo contra a vontade dele, eu fui e acabei reencontrando esse amor antigo, da época de escola. E aí foi quando tudo aconteceu. Foi apenas uma vez que isso aconteceu? Sim, uma vez só. E me arrependo demais. Eu estou aqui para pedir o perdão dele, espero que ele me perdoe, porque eu amo ele demais. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu jamais faria isso. Novamente. É o que mais me machuca por termos filho e eu amo ele muito. Como que ele descobriu? Ele mexia muito nas redes sociais e um amigo em comum da gente postou uma foto. Estava o grupo, todo mundo junto. Só que esse rapaz estava abraçado comigo e na legenda estava. Todo mundo, ou ninguém ficou sozinho. Aí ele viu e foi tirar a satisfação com o cara e ele acabou falando que tinha ficado comigo. E não deu tempo de explicar nem nada. Ele já me mandou embora, já ficou nervoso. Já disse que o cara falou um monte de coisa para ele, que fez comigo o que ele jamais tinha feito. E não deu tempo nem de pedir perdão, nem explicar realmente o que aconteceu no certo. É, João, a situação dos dois não está nada fácil. Vamos ver se a gente consegue ajudar esse casal aí no palco. É com você. Muito bem, Kelly. Estou aqui com a Thaís Saiz. Bom dia. Bom dia, João. Eu não estou aqui para julgar você, não estou aqui para falar nada. Cada um faz da sua vida o que quer. Mas como é que aconteceu de você reencontrar uma paquera de antiga? Lá do tempo de jovenzinha. O que aconteceu? Foi através de um grupo do Zap. Fala perto do microfone. Foi através de um grupo do Zap da escola. Um grupo do Zap da escola. Faz tempo que a gente marcava para pedir todo mundo se encontrar, só que nunca dava certo. Até que um dia combinaram de alugar um sítio, dois dias, e eu pedi muito para o Marcos deixar eu ir e ele não deixava. Eu acabei ir escondido. E aí você foi escondido nesse lugar? Sim. Aí nesse lugar que você foi escondido, você não falou para o teu marido que ia nesse encontro de amigos de escola, que é um grupo que vocês têm no Zap. Isso. E aí lá você encontrou o tal do rapaz? Foi. E aí você se encantou por ele, ele se encantou por você, falou, olha, como você mudou, tá bonitona, e você também tá bonita, e tal. Foi assim? Foi assim. E quanto tempo você ficou com ele? Foi uma vez só. Só uma? Que eu fiquei com ele. Porque já é muito, né, gente? Pelo amor de Deus. No sítio. Isso, foi no sítio. Lá no sítio. E agora me diga uma coisa, nesse encontro que vocês fizeram com a turma do grupo de escola, e como é que teu marido descobriu, o Marcos descobriu? Postamos uma foto, só que tava todo mundo junto nessa foto, só que esse rapaz tava abraçado comigo, e colocou na legenda, ninguém ficou sozinho. Aí o Marcos viu, e chamou ele, e ele contou pro Marcos. Contou? Contou, falou pra ele que fez comigo o que o Marcos nunca fez. E você, você ama teu marido? Eu amo demais. Bom, vocês estão separados há um ano. Um ano. Meu Deus, um ano, já é tempo pra caramba. E o neném de vocês, é menino? É menino. Tá com você? Tá comigo. Ele visita, quer? Sempre ele pega e leva pra casa dele, só que na minha casa ele não entra, porque ele não fala comigo. Ele não fala com você? Não. E você tá arrependida mesmo? Muito demais. Você ama teu marido? Amo muito. Bom, em um ano, pode ser que ele esteja com outra pessoa, né, se ele tá aí. Vamos ver se ele tá aqui, vamos ver, vamos ver. Vamos tentar ver se ele tá aqui. Se ele estiver aqui, se ele estiver aqui, não garante que ele volta pra você, hein? Ah, não. Ele vai voltar, sim. Bom, vamos ver. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Posso abrir a porta? Pode. Produção? Vamos ver se ele tá aqui, o Marcos. E você ama ele? Eu amo muito. Você quer ele de volta pra você? Quero ele de volta. Pode abrir a porta. Seu Marcos? Bom dia, João. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Senta ali, por favor. Marcos, conversar com você aqui, não deve ser fácil pra ninguém, né? Muito difícil, né? Um ano, um ano separado, um ano. Um ano já. Um ano. Não é fácil. Você vê o teu filho toda semana, como é que é? Sim, eu pego ele todo final de semana. Fala pelo microfone. Levo pra minha casa todo fim de semana. Sim, sim. Vou lá, pego ele. Você tá morando com a sua mãe? Moro com a minha mãe. Bom, Thaís. Oi. Convence o Marcos voltar pra você. Tá aí na sua frente. Marcos, eu sei o que eu fiz, não tem perdão. Só que todo mundo erra. Todo mundo muda. E esse um ano, eu fui muito julgada pela minha família. Pensar assim, antes de você errar, né? Pelos meus vizinhos. Só que temos um filho. Eu preciso muito do seu perdão, porque eu te amo demais. Eu sei que seus ciúmes também, eu dei algum motivo. Eu queria ter a minha vida de solteira. Só que eu me arrependo muito. Você sempre deu motivo, né? Sempre fazia as coisas erradas. Por trás, pedia pra você a sua atenção. Você não dava. Queria viver a vida de solteira mesmo, tendo casado. Só que eu mudei. Só quero a última chance. Pra te provar que eu sou a mulher da sua vida. Eu vou te fazer feliz. Pensar assim, antes de você errar, né? Por que você fez isso comigo, quatro anos junto? Você fez uma coisa dessa. Eu valorizei você, dei de tudo pra você. Eu sei que eu errei. Eu me arrependo muito. Só que pensa no que a gente já viveu. Como que era a nossa vida de casado. Eu pensei se fosse ao contrário. Como que seria se fosse eu no seu lugar? Eu iria conversar com você, Marcos. Você não me deu chance de explicar. Vidas e vindas. Nossa, eu tentava conversar. Você nunca... Eu levei um carro de som na sua porta e você nem saiu nem pra me desculpar. Você levou um carro de som pra ele? Levei. A rua toda saiu. Ele não quis nem me escutar. Eu te amo muito. Eu tô muito arrependida. Marcos, você perdoa a tua mulher ou não perdoa? Você volta pra ela ou não volta pra ela? Então, João. Já passou um ano. Eu tô vivendo minha vida. Tô fazendo meu papel como pai. Você tá com outra pessoa? Tô conhecendo outras pessoas. Não tô namorando. Tô com ninguém. Mas eu tô saindo, curtindo minha vida. Você acha que não vale a pena voltar pro casamento? Então. Foi uma coisa que me machucou muito. Me marcou muito. E pra mim, eu acho que eu vou viver minha vida. Vou seguir minha vida. Você não consegue absorver isso? Não, porque foi uma coisa que me machucou muito. Eu fiz de tudo. Freitei várias barreiras pra ficar com ela. Pra poder ficar junto com ela. Ela fez uma coisa dessa comigo. Então você não quer? Não quero. Não quer voltar? Tem certeza? Tenho certeza. Eu só vou fazer meu papel de pai. Ela gosta muito de você. Ela tá arrependida, hein? Se gostasse, não tinha feito isso comigo. Mas isso fica no passado. Não quero mais. Eu não vou viver minha vida. Eu vou seguir em frente. Fazer meu papel como pai. Bom, isso você tem que fazer mesmo. Isso tem que fazer. A criança não tem nada a ver com isso. Obrigado, querido. Vai por ali. Vai. Boa sorte pra você. Olha, se você ama ele, você tem que insistir. Tá bem? Abre a porta pra ela sair ali. Por favor. É, não é fácil não. Bom! Tchau. Tchau.